E é isso, eu sou o Matheus e Potes, demorou muitos dias aí, eu estou fazendo o segundo episódio jogando Pokémon, entendeu? Então, depois de alguns dias atrás, eu estou na outra cidade, e vamos buscar o nosso vídeo, se tiver, pega-se. E se eu estar em um pouquinho, sabe, que o vento... Ok, obrigada cara. Não falta... Fazer mais rápido até já. Espero que já derrotei. Ó, tem pouco que voa em cima. Quero um pouquinho que voa em cima. Ah... Pra quê? Vamos choque. Assim... E o segundo vídeo vai ser um mercado, tipo, porque eu estou sofrendo... Coisa... É, você vê um... Paulo... Desculpa, eu posso fazer... Então... É, você vai morrer por um monte de tiro. Não uso fogs de energia. A bomba, olha que... Enche energia... Porra... Ah não, não... Que falho. Não uso... Ah, sua bunda de peru. Eita, roubei a frase do mundo do jogo. Ai, sua bunda de peru. A sua bunda... Ah, sua bunda de peru. Você vai morrer com água? Ah, sua bunda de peru. Bosta. Morriu. Eu tô rico, gente. Mentira. Vamos continuar aqui. Não, esse aqui confunde. Não aparece o que eu... Ok. E aí, moça? Eu preciso da escola. Vai, de novo? Mais uma estudante da escola. Ah, eu ganhei mil poupilões. Vamos lá. E aí, roubou a minha energia. Nossa, pouco... 20? Ah, não. Preciso terminar essa batalha. Ai, que poupilões. Ai, eu odeio esse pokémon. Isso. Ah, eu vou ter que escolher o outro pokémon. Vai, Beto. Acho que eu comecei... Acho que eu tô... Tocando um pouco. Tocando um pouco. Tocando. Tocando. Ai, tomei o choco. Aqui um pouco a gente vai... Troca. A gente vai não dar o... Sabe? ai pokému fi O que é? Ela tá com fogo! O que é isso? Eu peço fogo! O cara! O que que eu obtei? Ah não! Não! Vou ver o vídeo! Eu matei o meu para cima! Eu não! Opa! Tá na tua fuça aí! Vai que é fogo! Creio que eu não sei imitar que é fogo! Dos desenhos! É! Você vai tomar um pica! Foda! Isso! Vai tomar ovo de ABA! Creio que não! Ó! Sete! Foda! Vem se é uma muna! Então sai daqui! Não vão cair em cima do Spook! Mas... Cair! Eu deveria... Pelo menos... ... 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 Vamos usar item Vamos com o Ki-Moki Mais um cara Aí Você quer me Cara Então Uma 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 Ei Expecto Senhor Pé слова Tem um ponto de задagem matou, morreu roubei a frase de novo é, batalha é rapidinho mais um cara 2 minutos, cara, eu estou com parasita ai, é outro jogo toma, para tomar ai, eu desço ai, eu desço roubou a minha vida não roubou a vida não roubou a vida não roubou não... não roubou a vida eu desce hum , fé O que? Meu sim? Oito de nove, deixa eu usar esse Cara, eu acho que vou dar corte aí Já volto Bom, gente, só Eu vim ser o cara aí Ah, de novo Acho que vou dar corte Cara, tá com um pouco Só um minuto, gente Vou dar corte Voltando, gente Recebi uma ligação da minha mãe Tem que passar aqui Eu vou correr Ai, que foda Vou dar corte de novo Voltando, gente, vou correr rápido Vou pegar alguns prêmios aí Já estou aqui, mano, para nós Eu não quero ficar o vídeo em longo, o meu bateria do meu celular tá muito pouco aí. Siga no meu Twitter aí, matheuscatechgameplay, ou arroba matheuscatech, ou não sei, eu posto algumas montagens, eu também posto coisas aí. Ninguém que eu não está seguindo, então, por favor, siga no Twitter, a gente vai conversar. E no próximo vídeo, deixa o seu like, deixa os comentários, deixa o seu like, se inscreve e siga no sininho. No próximo vídeo, e foi.